O diagnóstico precoce, né? No teu caso foi bem cedo? Como é que foi assim? Como se chegou a esse diagnóstico? Segundo o diagnóstico foi de nascença, só que foi descoberto quando eu estava quase entrando em coma. Uau! Por causa que foi tratado inicialmente como infecção intestinal devido aos sintomas. Então, daí após eu entrar em crise, quase entrar em coma, daí a minha mãe percebeu que havia erro, né? Falou que ia tirar de qualquer jeito eu dentro do hospital e daí como o hospital tem que cuidar do paciente que não pode sair sem a alta, né? Daí fizeram uma junta médica, retiraram o líquido da medula e daí viram que tinha algo a mais. E aí começou uma longa batalha. Daí, no caso, eu precisei fazer uma cirurgia para hidrocefalia, porque devido à sequência de vômitos, o cérebro inchou muito, o líquido não passava para a medula. Então, houve a necessidade de fazer primeiro uma cirurgia para colocar a válvula e reinar o líquido. Daí fiz dia 9 de julho de 2000. Daí dia 17 eu fiz a da retirada do tumor, que foi um grande sucesso. Fiquei pouco tempo na UTI, o médico se surpreendeu à capacidade, devido à localização, né? Por ser no cérebro, podia ficar cega, surda. E aulas, essas coisas, a tua vida comum, a tua vida, o teu cotidiano. Os professores foram muito parceiros, eles liberavam material. Eu continuei estudando até mesmo dentro do hospital. Eles levavam material, aplicavam a prova, não perdi o ano letivo, não rodei nenhum ano. Então, realmente, não parou. Nossa, Ana Cláudia, que força, hein? Mas teve uma família que te ajudou, que teve muito perto. Com certeza, sim. Ela lá na foto, a tua foto lá do... Com certeza. Como é que foi para fazer essa foto aí? Ah, essa foto foi bem tranquila. Tu mostra uma foto de vitoriosa ali. Com certeza. A ideia é essa. Eu sou vitoriosa, ainda tenho muito o que caminhar, tenho muito o que vencer, mas a batalha maior, acredito que eu já tenha passado. E para vocês, no Instituto, Thais, assim, né? Conviver com isso, como é que tem sido? Como é que foi para a escolha para fazer? Eu não sei se tu participaste do processo da escolha desses ex-pacientes, que hoje... A Ana Cláudia é tua colega. Sim. Hoje, eu chamei ela de estudante, porque ela também é estudante. Superação. Também foi mais uma superação, já tá, né? Mas eu acho que o propósito inicial era mostrar isso, que as pessoas hoje levam uma vida normal, apesar de terem... Jovens. Isso. Porque o atendimento, ele seguiu, assim, embora alguns sejam prejudicados um pouco no ano letivo, a estrutura que até o hospital, em parceria com o hospital de clínicas, a gente pôde montar é poder manter a escolaridade, né? Eles entram em contato com a escola, tentam desenvolver e seguir, normalmente, o ano letivo. Existe alguma possibilidade, me veio agora, né, de pergunta, que o instituto, assim, e essa preocupação com eles e com todos os pacientes que estão lá sempre. Como é que vocês fazem isso? Tem esse contato com as escolas? Vocês mantêm esse contato com as escolas? Sim. Na verdade, até o profissional, ele é do hospital, né, que mantém, assim, é uma pedagoga, que faz esse contato direto com as escolas, até por questões, enfim, né, da pedagogia, exatamente. Então, ele faz o contato com as escolas, vê em que período ele está, se pode aplicar a prova lá dentro, enviar. Cada caso é analisado, porque, assim, esses são os casos que ficam internados em um tratamento um pouco mais longo, ou que fazem uma cirurgia, que precisam ficar três ou quatro meses internados. Então, sim, para que não pare o ano letivo, ou que ele perca esse período, tem esse acompanhamento escolar, sim, é feito contato diretamente com a escola. E, enfim, quem passa o cronograma é o professor de lá, da escola dele. Normalmente, são crianças do interior, né, que são atendidas aqui no hospital de clínicas e são pacientes do SUS. Então, essa integração, ela acontece com as escolas públicas também. Ana Cláudia, e hoje, tu trabalhando lá, assim, que força que tu tem para conversar com outros pacientes? O teu exemplo é chamado, é mostrado? Como é que funciona? É, no caso, como eu trabalho na central de doações, eu não posso estar divulgando o meu caso. Mas eu cumpro a capacidade de ter a sensibilidade, de perceber que a outra pessoa do lado da linha, olha, eu estou realmente com problemas de saúde na família, eu não tenho como fazer essa doação. Ter essa sensibilidade, não ficar em cima, né, cobrando como se fosse obrigação, não. A doação tem que ser espontânea, de livre vontade e de disponibilidade financeira também. Nem todo mundo tem essa condição, né, então, acredito que tenha dado mais sensibilidade para poder perceber essa necessidade, esse carinho, de pegar e ter esse contato direto e dizer, ai, realmente, mas ele está se alimentando, ele está isso. Daí as pessoas acabam desabafando, a gente acaba sendo psicóloga no telefone, né. Mas, então, eu acredito que isso também me fortaleça, porque eu vejo que há outros casos e que me faz bem passar, não diretamente, mas a experiência que eu tive, né, em outras palavras. Ah, a senhora experimentou talvez fazer uma alimentação, eu dou até dicas, né, do que eu vivi. Isso é importante, né. Então, a história da Ana, a gente achou que era muito importante trazê-la para perto também do Instituto, ser uma colaboradora, claro, não explorando a história dela para este fim, né, o primeiro passo dentro do Instituto foi ela trabalhar na central de doações, mas, né, daqui a pouco pode participar, enfim, de outras ações. Eu quero fazer fisioterapia. Fisioterapia, olha só. Quero participar da evolução de outros casos que não tem essa, que, às vezes, por outras doenças, as pessoas demoram a se recuperar, eu quero participar da recuperação, assim como muitos tiveram a oportunidade de participar dessa minha recuperação, dessa minha superação. E é bacana, né, ver alguém se desenvolvendo, se superando, dando tudo de si, contando, porque a família tem um fator muito importante. Como é que foi com a tua família? A minha família foi super... não sei, não tem nem palavra para descrever a união que foi da família. Então, jovem e já sentindo tudo isso, porque isso faz o quê? Faz uns 12, 13 anos atrás? É, foi em 2000 agora. Em 2014 anos. E, realmente, tive todo o apoio da minha família, até, assim, a minha mãe... Eu estava comentando com ela esses dias, eu digo, Mãe, eu me lembro ainda quando nós íamos na emergência, que eu estava passando mal, e a senhora dizia, Ana, para de rir, porque eu entrava rindo, conversando com as pessoas e passando mal. Daí, o que acontece? Ah, vai numa emergência passando mal e rindo, vai ser a última a ser atendida, porque os outros estão tudo em uma situação crítica, né? É que nem se entregaram. Sim, uma criança também, né? E depois, sabe que teve um ex-paciente que faz parte da exposição, ele falou assim, na verdade, que a gente tem a dor física, né? Mas quem nunca se recupera são os pais. Quem mais sofre é os que estão em fora. Quem supera junto, né? E que seguem, eu acho que eles mobilizam até mais pessoas que os próprios ex-pacientes, porque eles dividem a história que eles estão vivendo. Imagina a força que tem que ter para ficar ali junto e para oferecer a força para aquela pessoa. Eu já volto a conversar com vocês, a gente tem que fazer um breve intervalo, ainda temos que falar da exposição, essa itinerância toda que ocorre, mais histórias e tudo. A gente faz o intervalo e já volta.